Não é dança, é trem Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim e nem pra onde eu vou E já me arranhou e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Cê se beija, ferrou com tudo, imagina acertada Imagina a gente varando essa madrugada Cê se beija, ferrou com tudo, imagina acertada